Tá ok, Jerônimo, não se preocupe. Eu vou cuidar de tudo por aqui. Escuta, tem ideia de quando voltam? Por favor, manda um beijo e um abraço pra Renata por mim. E me mantenha informado, tá? Tchau, amigo. Vamos, bem retinha, retinha, muito bem. Encolhe a barriga, muito bem. Retinha, retinha. Meu amor, por que essa cara? Por que tá acontecendo uma tragédia? Onde? A mãe da Renata, a Josefina, a que atirou no Rafael, tentou tirar a vida da Regina e do seu Gonçalo na porta da igreja. Meu Deus do céu. Ai, que tipo de mulher é a mãe dessa tal de Renata? Mas eu não posso acreditar que se trate dos Monterrubio. Ai, mamãe, como se isso fosse importante. Mas é claro que é. Sei que é uma das famílias mais poderosas e de prestígio da capital. Bom, segundo me contou minha comadre Isabel. Bom, pra você ver que o sobrenome não importa. Coitada da Renata. Eu imagino como ela deve estar. É. Deve ser muito difícil saber que a própria mãe pode ser uma assassina. Eu espero que os dois estejam bem. O seu Gonçalo é tão lindo. Estava tão contente aqui na colheita. Essa mulher é um demônio. Ela adora atirar nas pessoas. Já vimos que fez isso com o Rafael e a sangue fria. Eu tenho uma ideia. Por que não rezamos um rosário? A oração é muito poderosa. E, além do mais, é a única coisa que podemos fazer agora. É uma grande ideia, Manoela. Vou pegar o rosário e umas velas. Sim. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tenha piedade do seu Gonçalo, da dona Regina. E também da dona Renata. Como deve estar.